As melhores ações de dividendos para 2023, segundo os analistas, nós daremos uma olhada nos yields previstos, nos dividendos previstos para essas empresas em 2023 e também vamos falar um pouco mais sobre elas. Mas antes vamos ver a parceria entre Bradesco, Banco do Brasil e Cielo. Lembrando que a Cielo tem como seus maiores acionistas exatamente o Bradesco e o Banco do Brasil, os seus controladores, 30% das ações são do Bradesco e 28,6% são do Banco do Brasil. Então, indiretamente, os dois bancos já têm algum percentual do resultado da Cielo. Então, essa parceria aqui entre Cielo Bradesco e Banco do Brasil, o Banco do Brasil e o Bradesco, eles vão atuar aqui na captação potencial de credenciamento de clientes e também no auxílio dos clientes que já existem aí. Então, eles vão dar, na verdade, uma prestação de serviço aqui ajudando na comunicação com os estabelecimentos já credenciados e buscando aqui novos clientes também. Em contrapartida, o Banco do Brasil e o Bradesco vão estar ganhando, então, remuneração pelo volume de transações de pagamentos realizados nos estabelecimentos com domicílio bancário no Banco do Brasil e no Bradesco e credenciados ao sistema Cielo. Independente do canal e data de seu credenciamento na Cielo, correspondente a 10% sobre o volume elegível. Então, resumindo, o Banco do Brasil e o Bradesco vão prestar aqui um serviço para a Cielo, buscando aumentar as vendas e, principalmente, também dar a manutenção nesses clientes aí, ajudar aí nessa comunicação. Então, assim, vai prestar um serviço e vai receber uma percentual aqui de 10 pontos percentuais do que a Cielo movimentar. E o legal de tudo isso é que eles já são aí majoritários da Cielo, então eles vão ganhar duplamente, né? Se a Cielo aí tiver um ganho maior no fim da história, eles também acabam ganhando indiretamente. Então, é um ganha-ganha aqui, é super proveitoso esse tipo aí de parceria no trio, né? E agora, dando uma olhada nessa matéria do Infomoney, onde eles falam quais ações para investir em 2003, eles separam as melhores ações de dividendos e também as ações aí, as melhores de modo geral. Vamos dar uma primeira olhada nas melhores em geral. Eles comentam aqui a Companhia Brasileira de Alumínio, então vai ser muito ligada a Comorto aí, né? Tem que ter um pouquinho de cautela com relação a isso. Temos a CVC, que é uma ação que eu já não curto tanto, que eles, a tese deles aqui é que o dólar está em alta, então tende a se manter em alta em 2023, aí vai se manter, então, as viagens nacionais em alta, né? Então vai ter bastante viagem nacional, beneficiando aqui a CVC nesse ponto. Eu acho um pouco perigoso, mas assim, quem gosta desses setores aí e entra no momento correto, tende a ter bons ganhos, né? E a próxima empresa é a Ferbasa, que ela também está constando na lista de ações de dividendos, ela deve ter bons dividendos em 2023, né? Está num bom momento, é uma ação vinculada a Comorto, então tem que ter um pouquinho de cautela. Eu comprei ela nesse momento aqui, que ela deu uma valorização aí de 270%. Quem comprou aí no fundo do fundo teve bem mais ainda, subiu horrores, né? E simplesmente não tem caído, né? Ela não tem caído, eu tenho poucas nesse momento. Estou esperando uma oportunidade de queda, mas ela não cai. Por quê? Porque o lucro de verdinho subiu pra caramba, então a queda acontece pouca. É uma realizaçãozinha aí suave, né? Ela é uma empresa muito boa, a Ferbasa. O principal ponto aqui na Ferbasa é a Ferroliga, tá? Mas assim, ela é uma empresa muito mais abrangente do que isso. Da época que eu investi nela na primeira vez, ela mudou demais. Tem muito mais coisas aqui pra gente acompanhar. Então, é bem plausível aí quem for resolver comprar ela entender um pouco mais do que isso. Hoje eu não vou me aprofundar muito sobre essa empresa, que é uma empresa excelente. E aí nós temos a Metal Leve, que eu já vou comentar daqui a pouco na lista de dividendos, que ela também tá lá. E temos a Petro Reconcavo. Uma das teses aqui que o pessoal está animado com ela é o foco aqui na parte do gás, tá? Então ela vai tá focando aí no novo mercado do gás aí que vai abrindo, né? Mas ela tá mais na parte de exploração, né? E tudo mais. Eu gosto muito desse setor, mas eu prefiro mais a parte de transmissão e distribuição aí de gás. Mas assim, é legal também a parte do gás. E ela é uma empresa que vai focar bastante atenção nisso, além do petróleo, que ela já faz bastante. Para finalizar, nós temos a Sabesp, que aí vem nessa pegada de privatização. As ações subiram demais, a 45% em 2002. Eu tinha dela, acabei vendendo exatamente para focar mais aí na Sanepar. Então a única ação que eu tenho agora é de saneamento. A Sabesp é muito interessante sim, mas o problema é caso não privatize, né? Bom, e aí nós temos a Tupi para fechar a lista, que eu não conheço tanto essa empresa aí para estar comentando dela, tá? E finalmente falando das melhores ações para dividendos para 2023, nós temos aqui uma lista com alguns ativos. Encabeçando, não poderia faltar, a Petrobras, né? A gente já vai falar sobre ela, mas vamos para a segunda lista aqui, que é a Metal Leve, né? A Leve 3, uma empresa que tem uma perspectiva de dividendos de 13,7 em 2003. Já pagou na casa dos 13 em 2022 também, tá? Ela atua aqui na parte de equipamentos para o setor automotivo. Ela tem uma diversificação geográfica muito interessante. Ela, de 2021 a 2022, ela mudou um pouco aqui a configuração dessa regionalização dela, porque a Europa provavelmente também deu uma desaquecidinha, né? E diminuiu a parte na Europa e foi com bondo aqui nas demais. A gente vê que todas as demais aumentaram um pouco aqui, né? Principalmente a América do Sul, a América do Norte também aumentou e aí um pouquinho os outros, né? Enquanto a Europa deu uma reduzidinha, mas ela conseguiu ainda ter ótimos números, né? Ela conseguiu suprir bem essa mudança aqui. E quando observamos o resultado da Metal Leve, ela deu essa queda no EBIT na época da pandemia, uma recuperação que a deixa a patamares melhores do que nunca. O seu endividamento está bem tranquilo e com isso, né, ela desalavancou e o resultado financeiro parou de pressionar negativamente. Está aqui muito tranquilo até na casa do positivo aí no último trimestre. E com isso, o seu lucro, né, agradece. Teve esse declínio em 2021 e essa recuperação bombástica aqui, né? E nessa visão nós conseguimos ver o patrimônio da empresa crescendo bastante e a dívida líquida aqui de amarelo bem tranquila, chegou a estar até negativa, agora ainda está bem tranquilinha aqui. E quando observamos o gráfico lucro contra a cotação, isso é um parâmetro que a gente compara entre a empresa, né? Isso não quer dizer que ela esteja barata, mas quer dizer que ela esteja barata ao cara diante de seus históricos aqui, né? Então a gente vê cotação caindo com o lucro aqui e depois lateralizando cotação também e aí disparada ainda no lucro e a cotação não acompanhou tanto, né? Até deu uma decaída recentemente. E lembre-se, se é pelo patamar da empresa, ela está barata historicamente, isso não quer dizer que ela esteja realmente barata agora. E a gente vê nos últimos cinco anos que esse é um problema da empresa que é volatilidade aqui acentuada. Por mais que seus resultados não sejam tão voláteis assim, ela tem muita volatilidade, né? Ela cai feio, sobe feio e deu uma subidinha aqui recente. Então tem que ter um pouquinho de cautela aqui. A gente pegar de 2022 aqui do fundinho aqui que ela fechou até agora, ela já subiu aí, ó, 44 e poucos por cento. Então ela é bastante volátil aí, né? E continuando na lista das melhores ações para dividendos, nós temos o Banco do Brasil, que eu já vou comentar daqui a pouco. Temos a Ferbasa, que está aqui com um dividendo de 10,18, previsto para 2003. Eu já comentei sobre a Ferbasa, né? Nós temos a CPFL Energia, que é uma empresa fantástica, que vem nessa transformação aí desde que a State Grid assumiu a empresa ali para 2017. Ela vem melhorando demais os resultados, né? E com isso, as cotações às vezes vão para trás, mas acabaram aí subindo recentemente 9,8 dividend yield. Estou esperando ela cair mais um pouquinho para de repente voltar a comprar ela, né? Tem outras elétricas aí. Elétricas estão dando uma realizadinha também recentemente, estão ficando interessantes. A CPFL Energia deu muita moleza no começo do ano, 2022, né? Uma empresa excelente. Santos Brasil, um dividend de 8,44, está num momento aí interessante também. É aqui de logística, serviço de apoio e armazenagem, né? Então, Santos Brasil, temos a Engie. E a Engie, né? Vocês já conhecem aí transporte de gás, transporte de energia, transmissão de energia, né? Temos aqui geração de energia de fontes diversas, né? Então, uma empresa super resistente a um tanque. E o dividendo previsto, mais uma vez, na casa dos 8%. Ótima empresa aí, né? E para fechar a lista, nós temos outra empresa excelente que é a Klabin. Tanto para 11 quanto para 4. Dividendos aqui em torno de 7,50. Uma ação que tem uma diversificação interessante para nossas carteiras, que é o setor de papel e celulose. Inclusive, a celulose está com esse receio do mercado, está fazendo as ações apanharem, mas agora está bem estável de um tempo para cá, entre pequenos saluzidestes aí, né? E ela tem um investimento maior neste momento em papel e embalagem, que tende a trazer para ela uma maior estabilidade no futuro, né? E com isso, também, estabilidade em dividendos. Então, uma empresa aí já bastante antiga de bolsa e tende a ter uma estabilidade cada vez maior aí nos dividendos. está num ciclo de investimento com o endividendo neste momento, tá? E agora, voltando aqui ao Banco do Brasil, nós temos, então, o mercado prevendo um dividend yield de 12%. Será que isso é possível? Vamos dar uma olhada aqui sem enrolar nos números. Mas será que é possível 12% de dividendo no Banco do Brasil? Bom, se a gente levar aqui o 2022 como contas, ele tem um número aqui do Guidesma na meia, está ali de 31,5, que levaria a uma recuperação de 10,99 e um dividendo de 4,40, está baseado no PIB de 40%. Isso levaria a um yield de 13,5% e ainda teria uma margem de cair 10,9% no yield para chegar aos 12, mais ou menos, que o mercado está precificando. Então, parece ser plausível, né? Inclusive, a cotação caiu que ajudou, né? Esses números aqui. A grande questão é, será que realmente vai acontecer? Sim, então a gente tem que imaginar algumas coisas, como a inadimplência realmente está pegando, só pode pressionar um pouco, embora o banco esteja mais resistente que os demais, vale lembrar isso, né? Que é a maioria deles. Tem a questão do álcool, que ele está voando demais, tendência a continuar indo bem, com empréstimos de qualidade, inclusive, aí chega o primeiro ponto. Será que vai continuar essa qualidade toda nesses empréstimos? Utilizando bancos públicos para evolucionar a economia, vai dar certo? Aí é o primeiro ponto de alerta, né? Eu vou fazer um vídeo específico do Banco do Brasil, onde a gente vai entrar mais nesses detalhes, inclusive com a minha experiência que eu tive em todos esses anos com ele, mas, assim, a grosso modo, eu acho possível que esses 12% de dividendos, sim, tá? É possível. Mas a gente vai entrar em mais detalhes e tentar entender o número um pouco mais justo aí depois, tá? Mas 12% é possível. E agora, voltando na questão da Petrobras, ela tem um dividendo aqui pelo mercado de 68,32% e nessa política de preços nova não vai ser possível. A gente já sabe que não vai ser. A gente tem aqui uma política onde um bom fluxo de dinheiro ia para dividendos, para investimentos também. Então, ela estava divididinha aqui e sobrasse um a mais, dependendo do valor do petróleo, ia mais para a dividenda aí. Mas, de qualquer forma, números tinham previsto aqui bons investimentos também, né? E esses dividendos aqui, o governo, como principal acionista, tem um retorno aqui muito grande para a sociedade. Ele pode usar esse dinheiro, benefício de longo prazo. Mas o governo, ele gosta do curto prazo, né? Sempre assim. Então, ele vai querer, ao invés de receber os dividendos, ele vai querer fazer a empresa investir, sabe-se lá no quê, no passado investiu em cada porqueira que não faz sentido e também, provavelmente, o controle de preços, que é o principal destruidor da empresa, né? Então, isso aqui é o que faz o controle de preços, né? Na empresa, prejuízo. Empresas de prejuízo não dão dividendos, né? Aí ele fala, não vai ser como antes, não sei o quê. Vai ser mais ameno. Então, vai diminuir o lucro. Ameno quer dizer, não vai dar prejuízo, mas vai diminuir o lucro. Quanto vai diminuir o lucro? Não sei. Precisamos ver o quanto mais ameno vai ser essa palhaçada aí, né? Ele fala que não tem transição energética na Petrobras. É uma grande mentira porque está aqui nos planos. Ele falou que o plano da Petrobras não tem transição energética. Tem, ele não viu o próprio plano da empresa. Ele simplesmente descartou o plano, né? Ele foi até indelicado com quem trabalhou e mostrou lá a apresentação e tudo mais. Ele falou, isso aí era o que a empresa iria fazer, mas agora o governo é outro. E você desse lado, que não tende de economia, mas incisma que controle de preço e pagar combustível barato é interessante, Venezuela e Nigéria são dois exemplos de que combustível barato não vale de porcaria nenhuma. Lá você encontra os combustíveis mais baratos do mundo nesses dois países. Eles aí focaram muito em aproveitar ao máximo a questão do petróleo e realmente dar combustível barato para a população. Esse foi o final aí, né? Corrupção. Na Nigéria tem corrupção pra caramba, né? O que aconteceu na Petrobras? Corrupção no passado. Controle de preços não resolveu na Nigéria. E na Noruega, que é um país que também é muito produtor de petróleo, ele seguiu um caminho do longo prazo. Assim como nós investidores a gente tem que investir no longo prazo, ninguém inviste pra ficar rico amanhã. Se você quer ficar rico amanhã na Bolsa, você vai se lascar assim como a Venezuela, assim como a Nigéria. Tem que pensar no longo prazo. A Noruega pensou no longo prazo. Ela fez um fundo de investimento e diversificou aí o risco do petróleo, né? Então, ela pegou o petróleo, o dinheiro do petróleo, que era muito, e foi comprando outras ações do mundo inteiro. E aí ela tem participações em diversas ações de diversos setores. O fundo é muito mais difícil de ter corrupção. Então, não tem corrupção praticamente aí no fundo que ela investe. Ela tem dividendos aí que banca um monte de auxílio aí pra população porque ela pensou no maldito do longo prazo. A Noruega não chegou e falou, ah, descobrimos o petróleo. Agora é petróleo barato pra todo mundo e auxílio, sei lá o que, pra todo mundo. Não é, ela pensou no longo prazo e foi implementando as coisas naturalmente como um investidor aí que investe pro longo prazo. Então, o foco do Brasil tem que ser o longo prazo. O Brasil é triste, né? Porque realmente essa queda nas cotações era a queda dos lucros que aconteceu no passado. O lucro foi subindo, a cotação foi subindo. E essa queda na cotação não é o mercado sendo boa. É o mercado sabendo, já tendo visto esse filme, né? Que sabe que o risco é ir à frente de um incompetente à frente da empresa. Eu sei que existe aquela frase que é bom investir em empresas que até quando um idiota estiver à frente vá ser lucrativo. Mas é que o idiota é tão idiota e eu sou bastante paciente, mas Petrobras é um assunto que me tira muito do sério. Um abraço.